Rapaziada, então voltamos aqui. Eu tinha começado a gravar, mas aí me fudi. Enfim, a gente fez essa parte aqui, ó, essa mesa de essências. É basicamente pra você colocar a parada aqui, aumentar o dano da arma, aumentar a durabilidade, enfim. Não achei muita coisa aqui não, mas enfim, agora a gente vai começar a construir nossa casinha. Bom que já até amanheceu. E aí, vamos construir. Porque aí a gente tá, é igual eu falei, aquela parte que eu tinha gravado, mas não rolou. A gente tinha conversado, aí a gente vai fazer desse de madeira. Porque como a gente já tá... Calma, deixa eu comer, que eu tô com fome. Você é louco ou morro de fome do caralho? Como a gente já tá com essa parte aqui de madeira, a gente vai seguir tudo de madeira. Porque não faz sentido, vai ficar muito feio se a gente começasse a fazer um bagulho de madeira e depois o outro a gente faz de, sei lá, do que que é isso aqui? De granito, tá ligado? Sei lá, ia ficar muito brega. Então a gente vai manter aqui mesmo, tudo de madeirinha. Já era. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que eu podia fazer aqui, ó. Não, eu acho que primeiro a gente precisa começar delimitando o nosso espaço. Não, melhor não, né? Vamos começar a construir mesmo, depois a gente coloca o murinho, né? É, depois a gente faz o muro em volta. Tá. Vamos ver então. Vamos fazer essa... Deixa eu ver a gente que não vai fazer isso aqui. Cara, nossa... Pior que eu odeio esses bagulho de construir, mano, que eu sou péssimo nesses bagulho, véi. E se eu fizer aqui, virada pra cá? Calma aí. Virada pra onde? E do lado? É, eu tô tentando, mano. Ele não tá deixando. Se ficar muito alto, depois a gente faz a escadinha pra subir. Não, isso aí não vai, não. É porque na realidade, mano, ele não tá deixando. Não. Ele afunda, mano. Ele afunda num pedaço ali. É, dá pra fazer aqui. Pode ser. Let's bora. Já vai fazendo aí, Cíntia. Pega aí pra fazer alguma coisa também. E daí a gente acelera o processo pra fazer a casa. Não, tipo assim, faz outro... Eu vou fazendo aqui, aí cê faz outra coisa, entendeu? Não, filha da puta. Era pra cê fazer outra coisa. Fazer o quê? Faz outra coisa, pô. Tipo, eu tô fazendo aqui a casa, aí cê faz outra coisa. Outro rolê, tá ligado? Ah, então eu vou fazer uma casinha pros NPC. Tá bom. A pequenininha. Tá bom. Onde que é essa merda? É aqui. Esse daqui é... É... Aqui. 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 Esse daqui... É aqui. E o outro é onde? Ah, não. Esse aqui é um só. Esse aqui é aqui. 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 Eita, voltando um cara aí. Ué. Aí, achei onde era. Show. Beleza. Vamos começar pelos grandes, mano. Porque o grande é melhor, né? Tu tem obsidiana aí na tua mão? Não, tá tudo no baú. Preciso de obsidiana pura pra upar e a gente só tem chapa. Não tem não, mano. Só se você mandou fazer tudo. Botei pra fazer. Então. É, você é meio burra, né, mano? Não pode deixar botar pra fazer tudo, cara. Pelo amor de Deus. Só sobrou seis. Por que que vai botar pra fazer se a gente não precisa de tudo, mano? Aí foi meio juvenil, mano. Por isso que eu não boto pra fazer. Eu só boto o que a gente precisa, mano. Ah, esse aqui vai pra onde, filho? Aqui. Vamos quantas madeiras aí. Ah, vai formar sua madeira, porra. Já me irritou já fazendo... Já me irritou já fazendo cagada no bagulho. Pô, brincadeira, viu? Pô, brincadeira, viu, Juvena? Ué. Ué, o que aconteceu? O que eu faço aqui? Oxi. Eu tô apertando aqui, o bagulho não tá aparecendo mais? Como é que eu faço agora? Ué, pra cima, não é não? Daqui eu tô vendo brilhando. Não, não, não. Mas eu não tô conseguindo colocar... Ah, será que acabou a minha madeira? Acho que é isso. Não, não acabou, não. Ah, achei. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Por que a gente ganha aqui, seu pábio? Porque na casa não tinha chão. Coleta sem fronteiras, o que é isso? Ninguém podia entrar nela, não. Show. Beleza. Porra, que inferno, véi. Pô, vou te falar, mas tem uns bagulho que é chato, viu, pra colocar, mano. Porra, vai te fuder, véi. Caralho, estágio 6 de 26. Deus do livro, mano. Tá maluco. Caralho, tá maluco. Ok. 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 Tá maluco, imagina, né? Construir isso aqui na raça, tá doido? Nem dá, eu não consigo. Ah, vai se foder, mano. Aqui. Banana, você é o primeiro morador a ganhar uma casa. Ó, que isso, hein? Agora eu preciso de mais madeira. Isso aqui. 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 Ok. O que é que... Cara, realmente é um Lego essa merda, né, Manu? Que loucura. Tá encaixando as pecinhas. Nossa, que loucura, velho. Tá doido. Bicho chato, eu não quero papo contigo. Tô querendo farmar minha madeira aqui em paz. Mas eu uso NPC pra farmar madeira também, pô. Eu botei isso pra fazer comida. Acho que eu botei alguém pra fazer metal. Alguém pra pegar comida. Você não pode ficar mandando os caras fazer item assim, não, mano. Porque eles vão usar tudo os bagulhos, tá ligado? Aí se a gente precisar igual o outro, aí não tem, tá ligado? Meu Deus, pôr de fome do caralho. Trabalhar da fome, né, filho? Não tá acostumado? Isso, banana. Vai dormir na tua casa. O banana já tá indo pra casa dele. Pô, mas aí também não quer trabalhar, né, vagabundo? Entra aí, banana. Qual que é o teu problema? Entra aí, banana. Qual que é o teu problema? Dezenove de vinte e seis. Adeus, amada. O que que falta agora? Aqui. Top. Você, Edu, caiu? Não. Eu tô parada. Ah, não. Tô aqui de boa. Não tô conseguindo me mexer. Vinte e dois e vinte e seis. Vamos dar isso aqui. Poxa. Caiu pra mim. Caiu pra mim não. Vou sair e entrar pra mim. Vinte e quatro barra vinte e seis. E agora qual que é o resto? Puta, é lá em cima? Ué, e agora? É. Perdemos a conexão com a parte de cima. Ah. Vamos ter que subir aqui. Aqui. Beleza, beleza. Beleza. Ué? Beleza. Não vou conseguir entrar. Agora esse daqui. Ih. Pensei na Xuxa. Eu não tô falando que eu perdi conexão. Uhul. Cabana enorme construída. Enquanto isso, nossa casa tá cheia... Nosso bagulho tá cheio de osso. Vamos fazer aqui agora. Suporte pra papel higiênico. Tá de sacanagem comigo, mano. Por que esse banana tá bugado ali que ele não consegue entrar na casa dele? Entra aí, banana. Vai dormir. Tá sério, velho, mano. Pô, para de ser chato, cara. Pelo amor de Deus. Pra exportar, velho. Meu Deus. Tá, depois eu faço isso daí. Vamos fazer... Olha que loucura. Meu Deus. Dá até pra fazer privada. banheira. Que porra é essa, cara? É, tem que ficar conversando com os NPC. Eles vão liberando receita de um monte de coisinha. Porra, mas pra quê, cara? Que isso? Tem uns bagulho aqui... Cara, você gastou isso pra fazer, mano? Não é possível, mano. Por quê? Ah, não. Pô, as paradas, tipo assim... Pra fazer abajurzinho e tal. Tipo, mármore, núcleo brilhante. Vara de madeira. É... Barra de cobre. Porra, você acha que eu vou gastar essas paradas nisso? Tá de sacanagem, né, mano? Ué, mas tem que iluminar, viva. Porra, tá de sacanagem. Vou gastar esses bagulhos nesse negócio, cara. Aí, o que você tá fazendo nas casinhas do NPC? Da hora, mano. Aí, vai ser uma casinha pra cada? Caralho, que um bicho. Vou fazer uma aqui também. Cinco casinhas. Qual que é a casinha que você tá fazendo? Galpão de tronco? Deixa eu ver. É, essa não. É a casinha menorzinha que tem aí. Depois eu boto uma decoração dentro da casinha deles. Boto banquinho, sofazinho pra aí sentar. Ah, é por isso que precisa de tecido também, pra gente fazer sofazinho. Quem que vai ser aqui? Essa aqui vai ser da bombardeira. E aqui, a nossa? Ah, tem que botar uma escada aqui pra gente. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, preciso pegar aí o bagulho pra farmar, mano. Tem uma asa. Vou botar a nossa cama aqui em cima. Ah, não. Esse aqui pode ser. Esse aqui também. Ó. Farmarês. Depois eu vou decorar a nossa casa. Pããããããããããããããããããããã. Pegar mais madeira aqui que eu tô. Caralho, moço de fome, hein. Tem que cair um broco aqui do lado. Ah, quebrou Beleza, eu ia puxar esse aqui Vá Você devia ter botado alguém pra vir formar Comigo amanhã, isso é mais rápido Essas galinhas desgraçadas, eu adoro comer o bagulho Que bom eu estar aqui Perto da nossa casa Que isso, cara? Tá morrendo? Olha ali Ele está vindo Tá vindo pra onde? Pega a tua flecha, vamos matar ele Mata ele aonde, cara? Ele está aqui Aqui aonde? Aqui, ó Vem cá, onde eu estou Pô, brincadeira, eu não posso nem construir uma casa Ali, 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 ali Onde está o bote? Sumiu Ah, não Sumiu, não Ué, ele está sumindo e voltando? Vai ser essa internet que está ruim Não, ele está ali, ó Do lado da nossa caverna Caralho, ele está perdinho Deixa eu terminar de construir a casa aqui Eu vou lá Tem que fazer arco e flecha Eu não tenho Deixa eu ver se eu consigo fazer Sai da frente, ô, bom Tope Oh, Senhor Cristo Não tem flecha Vou fazer aqui Ah, isso aqui está de fora Cara, é chato pra caralho, hein, mano Tope Então é isso, ó, galera Agora Vamos caçar boas Tope Tope Tope